93 anos em 93 segundos, três listras que pintaram o mundo Eu vejo um filme, preto, branco e vermelho A camisa é só um espelho do que eu trago lá no fundo Essa faixa que me abraça já diz tudo A fachada do meu peito tem as cores do escudo Sou tão sortudo, aponta pra qualquer lugar do mapa Por onde passei, eu já ganhei respeito, a minha história é chapa Desde os tempos idos, ídolos, títulos, símbolos, capítulos do mais querido Conhecido pelos quatro cantos, por você eu canto São Paulo, culto, és o amor de tantos Uma religião com nome de santo Só quem é São Paulino sabe o poder divino de vestir o manto A camisa é o fio quando toda paixão picolou Torcedor, são 20 milhões entrando em campo Mesmo na derrota, o estádio lota, o ingresso esgota Nunca foi por moda e o mundo roda Daí como as tristras, ele dá a volta É nossa missão, de quem não esquece a tradição Olha em volta, a paixão dessa nação É o clube da fé em procissão São cinco estrelas, quatro letras, três cores e duas faixas Abraçando um só coração São Paulo, amado clube brasileiro São Paulo, a nossa história impõe respeito São Paulo, quem disse que o amor não tem cor pra nós Ele é vermelho, branco e preto São Paulo, dentre os grandes és o primeiro São Paulo, a nossa história impõe respeito São Paulo, quem disse que o amor não tem cor pra nós Ele é vermelho, branco e preto São Paulo